E quem não gostou que caia pra dentro Era seu aqui, é pai Era, né? Passado Porque já não presta mais, era passado Não é meu mais não, era meu Mas se quiser resolver, é só me falar Rapaz, tá aí meu irmão aqui O que rapaz? Eu sou teu irmão? Eu mesmo não, nem te conheço, tá maluco Oxi, vai com teu laço pra lá, vai Desfez Nessa hora aí todo mundo pula fora Que boa pai, eu tenho mais cinco Desse lá, pode quebrar tudo aí Ei, ei, eu irracional Vou saber o que é ei Tô aqui dirigindo, meu irmão Quem quiser que saia da frente Eu só desvio De barco, coisa grande Coisa pequena a gente vai fazer por cima Sai da frente, rebonde filho de é Sou caramelo nido, rapaz Brinca comigo Pra tu ver Fica na frente Aqui eu acabei de soltar ali Dos bestas Deixei uma chave na ignição Levo Fica na frente Ô desculpa Zebrinha Eu não te vi Zebrinha é sua mãe Cheia de pena Vou lhe pegar Fica me tirando com minha cara Agora é Zebrinha, né? Tá certo Mas eu não te vi É sério Não me viu Tu costumado ver coisa Mais de um quilômetro Tu não vai me ver Seu filho de uma galinha Pronto, já começou a brincadeira Besta Nenhum momento Eu falei de sua mãe aqui Eu não chamo minha mãe de galinha não Me respeite minha mãe Seu filho de uma galinha Corubives Respeite mãe Respeite pai Eu vou picar posto em você Desça aqui pra gente resolver Então no mano a mano Vou não Pode xingar Não ligo mais não Quem vai lá é o coelho É um macaquinho Olha gente Esse cara é todo bestalhado É o que? É o que? É o que? É que esse pamonha Tá me olhando na pedra Dando uma murrada Na pedra das ouro É porque tem esse vidro na frente Não tivesse esse vidro Dando uma murrada Com a mão fechada Que ele sai catando fichinha Fica me olhando É porque eu sou vergonha Olha pra lá filho do aégua Vai Olha pra tua mãe Nunca vi um macaco não Hein? Eu sou tímido Olha pra lá filho de rapariga É um murro no zóio Pra parar de olhar Tu quer me tirar boy? Tá viajando com minha cara boy? Eu nem botei Como é que eu vou te tirar? Ai dentro Oxe Qual foi patunil? Isso aí é de Pernambuco Já vi que esse pato é da Bahia Querendo me tirar O palco eu dou em Chico Eu dou em Francisco meu amigo Você não aguenta a brincadeira Você fala Filho bafala esse teu pescoço boy Tu não fica vivo não Então tenta boy Ih pra quem fala boy sou eu Agora pronto Você quer mandar na minha boca Eu não queria falar não Márcia Mas tira esse dedo aqui Eu vi você indo pro banheiro Aí Veio Passou direto junto da pia Não lavou a mão Aí você tava no banheiro Limpou a broca do foeiro Com papel higiênico Às vezes mela no dedo Aí você vem com esse dedo Pra passar na minha cara Márcia Pelo amor de Deus Né Márcia Aí não dá não Pô Aí mela eu Sou gato unido branco Aí me mela de bocha Aí pra tirar esse fedor O fedor da poxa Pai O fedor do malino Tô fora Márcia Tira esse dedo aqui E vou lhe morder Sacando Se mostre valentão Agora aí Que eu tô atrás de você Se mostre valentão Atrás Atrás do que rapaz Se sai daí rapaz Olha esse birolê de aí Rapaz Uma vergonha Que minha mulher Vai fazer eu passar aqui Rapaz Esse negócio aí Viu Olha esse negócio aí Depois 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 Tá mais falado Homem tu se assunta Homem Não mulher Eu ia quebrar a cara dele Só que ele pegou Me abraçou por trás Lá ele Eu não diga é nada Depois o galinha Tá falando coisa de você Olha eu vou falar Pro poleiro todo O cachorrinho Tá bagaçando O galonil A fama vai rodar Que cê valentão Se lascou Agora você Procure Embagável Bota a minha ação certa Porque Tô aqui ajudando Botar o saco do lixo Ficou aqui dentro Saio Não desarrumo nada Bota uma tampa no lugar Tô fazendo No meu trabalho Eu espero que você Me pague certinho Bote minha ação Na hora certa Isso que eu quero dizer Se não Eu pego Desarrumo tudo Que eu ajudei a fazer Pronto Tá tudo aí Pegar papel de bocha Melhor a casa toda Tá lindo Dizem que demole comigo Mas o importante É que a água Tava quentinha Meio suspeito Nunca me deram banho Nunca vi dar banho em galo Eu vi um papinho Tô com uma fome Ai tá me lavando Ai eu tô associando O útil ao agradável E nessa brincadeira Eu vou ser útil E agradável As barriguinhas Vão estar tudo cheio Né gente Eu tava sujo pra cacete Ninguém me queria Viu engordando Botaram o meu gol Ai Tomara que não seja Isso que eu tô pensando Meu Deus Poxa Patolino Para de me perturbar Tu cê sai daqui Poxa Tô vendo que eu não gosto disso Fica me perturbando Vou lhe dar uma mordida Sacana Ele é todo sentimental Não pode tocar nele Que fica Ai E daí fresco Cê está vendo né gente Esse bicho é perturbado Quando parar na panela Não reclama não Tem uns contatos De uns cachorros Que bota pro cara Fazer churrasquinho de gato Fica ameaçando Olha que laço Rapaz Mentira Eu não conheço ninguém É só ameaça E sai rapaz Eu sei muito bem O que você quer aqui Só de olho Fingindo que é amigo Depois que a menina Mandar pra casa do pé junto Sai daqui pai Não rapaz Só tô de olho aqui em você Não vou mexer com você não Para de me jogar água Senão eu vou cismar E vou jogar você Pra minha garganta Hum Você gosta na garganta né nego Como é que fala na Bahia Lá ele Tá doido Tô fora Mas meu estômago Quer te conhecer Deixa só Massa essa aí Olha que laço Do passarinheiro Eu vou ficar lá embaixo Abre a boquinha Meu amor Peraí que eu não entendi direito Tu falou Abre a boquinha Meu amor Aí eu Supostamente Obviamente Eu falei É eu Você é minha mulher Você é minha esposa O amor sou eu Aí chegou Seu primo Ricardão Lá da África do Sul Que eu já tô Meio desconfiado Aí você dá pra ele É assim que é as coisas É porque eu chamo ele de amor também Ah você chama ele de amor também né Ó que laço rapaz Eu acho que eu só colo A vontade foi de bafar no pescoço Mas como Ó o braço do homem Como é que bafa O cara tem que pensar As dez vezes em diante Pra ver se bafa Mas não vai não Mas a culpa toda É da minha dona Pra que estralar no pescoço Aí o cara estrala de mau jeito Eu vou pra cá do pé junto Ela arruma outro Bota o meu lugar né Fazer o que né Soldado morto Farda de outro né De bom meu amigo Amei a estralada Filada A vontade de falar Me bota no show E pra mim quebrar os dois É grande Mas cara o tamanho O tamanho não veio Não quis vir Botaram como pichão nildo Lá no CPF Ah infelizmente Realmente só pode latir daqui Me tirou daqui de dentro Eu viro uma mãe Fico assim Fala até miau Quem vai? Ó o tamanho desse bicho A não ser nem ser rotival ou nildo Se é jegue ou nildo Tu é doido Tô fora Rapaz Do nada Deu um aperto no coração Falou-me assim Caraguejo nildo Um aluno lá de cima falou Não vai não Essa água tá meio estranha Caraguejo nildo Falaram que era Hidromassagem Mas não era pelando não Então O negócio é Eu vou voltar pra onde eu vim Pro balde Não quero mais banho Nem de banho eu gosto Eu gosto de lama Quis postar uma foto no Instagram Dizendo que tava dentro do Da hidromassagem Eu ia arriscar a minha vida Vou não DJ Bill que falou O que tu faz é maravilhoso E se eu falar pra vocês Que eu entrei esse mundão Por causa de uma galinha Que não vale nada Que nunca me deu um pinto Que nunca me deu um milho Que nunca me deu nada Nem o cheiro do pessoal Se nunca me deu Eu virei por causa dela Só porque ela falou Você é muito tabaréu Eu gosto é de mala Deu pra ir lá pra cá Meu amigo Entrei no mundão É assim que ela gosta É assim que ela vai querer Agora o pior de tudo É que eu fiz isso tudo Ela entrou pra igreja Ó o pai que laço Agora falou que não quero não Que eu sou vagabundo Queria aquele lerdão de antes Ó o pai Meu Deus Toca no coração do meu irmão Pra ele não falar nada O culo era dele Toca no coração dele Pra ele não falar um ai Ô meu amigão Quebrou paga aqui Putai meu irmão A gente quebra você no pau Aqui mesmo Se você não pagar É o que tripa seca Vem tu e teu irmão agora Que eu pego um pelo braço Pego outro pelo outro E aí vem Vai tu primeiro lá irmão Vai lá Oxi Me bota de fora desse laço Tu começou Tu termina meu amigo Eu tô fora Oxi O culo é seu Lá ele Deixa quieto meu irmão Ele não vai não Ele que vince Ô rapaz A gente tá brincando de cosquinha Você não aguenta brincadeira não Que poxa de cosquinha É que eu não gosto de brincar de cosquinha Oxi Bora véi Só essa vez vai Você vai gostar Eu não gosto não meu amigo Não brinca assim comigo não Oxi Vou fazer cosquinha Eu vou bafar no seu pescoço Eu vou soltar na trovoada Lá que brincadeira besta Você gosta sim Espia sovo Eu já tinha comi um escaldado de pato Que? Escaldado de pato? É porque se eu te mandar pra cá do pé junto Meu dono vai assar você pra gente É meu pai brincadeira né Hehehehehehe E você agora Olha a vergonha que você vai passar na frente de suas galinhas O que é isso aí? Oxi O que é aquilo ali rapaz? Tá bom eu prometo Quem vai brincar com esse bicho agora é o Lael Ele vira um grande 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 daquele Ele tá repreendido Terrisada Muito terrisada Mas eu quebro os dois Eu quebro os dois Aí eu pego um Eu pego um dola mordida O outro pego Já dou outra traçada na perna Ele cai no chão Eu pego e quebro os dois Pode botar no chão aí Então eu vou botar você no chão agora Brincadeira rapaz Peguei o bobo na casca do ovo É brincadeira meu dono Espero que você também esteja brincando né Nada de me botar no chão pô Tô brincando Eu amo vocês Eu amo vocês Não me bote no chão Eu falei brincando Eles querem me botar no chão Tá maluco é Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Olha o meu tamanho Olha o deles Não vai não meu pai Aê rapaz Tá quente? Você falou o que? Que a água era quente Mas não pra soltar as cascas Ainda não pô Cadê o carro pra botar? Chama o up Pra voltar aí Que eu não vou aproveitar não Até dois dias Quando eu tava lá Na minha aguinha Na minha terra lá Você falou o que? Boa lá Que vai ter água quente De uma massagem Eu falei bora Eu quero Falei vou postar no insta Vou tá lindo Todas as caranguejas Já vão me querer Tá feio agora Tá quente demais Aí eu vou voltar Parece que dê bronze Não quero não Onde tá o carro Quero voltar pra casa Você vai pra panela Opa hein Que desonha Olha essa brincadeira aí Quase pegou na minha cara Eu sou cismado Eu não quero brincadeira Já a posição da minha aqui Eu também não quero brincadeira Com ele não Esse bicho que é perturbado Fica fazendo cosquinha nos outros Poxa foi mal aí Pelo entum Dois sentimental Não pode tocar Aqueles Ai não toque em mim Tu gosta de apanhada Eu já te dei um bocado De tapa na cara Bicho E eu te dei um bocado De bicada Beliscada Olha se inchar aqui Eu vou picar a poste em você Todo bestalhado Cara bestalhado da poste Esse gato Patolino Não vei